O Ministério Público Federal investiga denúncias contra líderes do Movimento Sem Terra na cidade de Iaras, que fica aqui pertinho, né? Eles são suspeitos de chefiar um esquema de coação e também de corrupção, integrantes ali do alto escalão do MST. Vamos ver a reportagem de Fernando Daguano. A denúncia foi feita por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ao Ministério Público Federal. Miguel da Luz Serpa e Rosimeire Pandarco de Almeida Serpa, líderes do MST, são apontados como chefes de um esquema que envolve corrupção e coação. Eles são acusados de extrair madeira irregularmente de um assentamento e de obrigar agricultores a assinar documentos em branco sob ameaça. No inquérito instaurado, o Procurador da República quer saber também se os dois, juntamente com o filho deles, Carlos Alberto da Luz Serpa, uma mulher identificada apenas por Claudete e outras pessoas não citadas, teriam manipulado recursos financeiros que vêm do governo federal com a ajuda de funcionários do INCRA. O Ministério Público Federal, evidentemente, vai tentar verificar se há procedência e há envolvimento de alguém do INCRA nessas promessas que foram feitas de concessão de lote. Mas a principal denúncia envolve a justiça eleitoral. Miguel Serpa, marido de Rosimeire, é acusado de coagir assentados da cidade vizinha, Agudos, a transferirem o título de eleitor para Iaras, onde deveriam votar na então candidata do PT, Rosimeire. A líder do MST foi eleita em 2008 com 213 votos. A comprovação da transferência dos eleitores foi feita pela sessão eleitoral de número 205 da comarca de Serqueira César. Dos 102 assentados de Agudos, 72 pessoas transferiram o título de eleitor para Iaras na mesma época. A justiça eleitoral também identificou que, desse total, 69 pessoas foram às urnas naquele ano. Logo depois das eleições, 24 delas voltaram a transferir o título para a cidade de origem. De acordo com o documento, ameaças aos agricultores era feita sob pena de perder o direito a um lote no processo de reforma agrária. Quem não fizesse essa transferência não ia conseguir obter os lotes. Essas pessoas, naquele momento, ainda eram pretendentes aos lotes. Rosimeire Serpa assumiu uma cadeira no Legislativo, mas foi caçada em maio de 2010, após ser identificada neste vídeo e acusada de comandar a invasão da fazenda Santo Henrique, em Borebi, que pertence a Cutrale, uma das maiores produtoras de suco concentrado do mundo. O helicóptero Águia da Polícia Militar flagrou o momento em que os integrantes do MST destruíram 12 mil pés de laranja com tratores. Além disso, escritórios, galpões, equipamentos e máquinas foram depredados, um prejuízo de mais de um milhão de reais. O casal mora neste assentamento em Iaras. Nós procuramos por eles, mas a informação é que por aqui eles não são vistos há tempos. Aqui é difícil ela aparecer. Não, já não vem, né? Não vem quase. Tentamos também falar com Rosimeire e Miguel Serpa por telefone. Esta é a caixa postal de... O coordenador regional do partido, do qual são filiados, disse não saber do assunto. Eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. O caso está sendo investigado, está sendo apurado pelo Ministério Público.